Ae, essa é a gente mais brava do momento, essa é a Rai Laís, exclusiva dela, a mão abençoada, Rai Laís, How are you, vamos que vamos em, a cara da surtei chão Vou escrever uma frase, vou botar na tua buceta, caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta Ô mulher, tu tá tarada, então vê se me respeite, vou comer tua buceta, lá dentro do break, break Vou comer tua buceta, lá dentro do break, break Ô moleque é putaria, então vê se tu respeite, eu vou comer tua buceta, lá dentro do break, break Vou comer tua buceta, lá dentro do break, break Ela capricha, capricha com a xereca na ponta da pica Ela capricha, capricha com a xereca na ponta da pica Ela capricha, capricha com a xereca na ponta da pique Ela capricha, capricha com a xereca na ponta da pique Aí lá esconde tá tocando, hoje é teu dia de sorte Vem na sequência do sexy hot, do sexy hot, do sexy hot Você tá sem teperoca, te fode, te fode, te fode Vem na sequência do sexy hot, do sexy hot, do sexy hot Você tá sem teperoca, te fode, te fode, te fode, te fode Vou escrever uma frase, vou botar na tua buceta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Ô moleque tu tá tarada, então vê se me respeita Vou comendo a buceta lá dentro do break Vou comendo a buceta lá dentro do break Ô moleque é putaria, então vê se tu respeita Eu vou comendo a buceta lá dentro do break Vou comendo a buceta lá dentro do break Ela capricha, capricha, cachereca na ponta da pica E aí, tudo do fang oficial? Aí lá, esconde tá tocando, hoje é teu dia de sorte Vem na sequência do sexy hot, do sexy hot, do sexy hot Você tá sem ter peruca, te fode, te fode, te fode Vem na sequência do sexy hot, do sexy hot, do sexy hot Você tá sem ter peruca, te fode, te fode, te fode, te fode